Salve, salve galera, aqui é o Oz, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 Hoje a gente vai finalmente fazer a melhor mineradora do modpack galera, a mineradora do mecanismo, certo? Então já deixa você gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom, vamos lá galera, vocês estão vendo que eu estou protegido né, estou usando máscara, já lavei minhas mãos com álcool em gel É isso aí, agora a gente está preparado para mexer nas coisas, gente Vocês viram que no último vídeo eu vim aqui, na verdade eu estava lá na query e estava tudo bloqueado aqui Nossa, veio o alumínio para cá não, alumínio não era para vir para cá não Caraca, que doideira, vamos colocar a nossa armadura e vamos ver por que não está descendo aqui os itens Eu não sei, eu acho que esse cara aqui é incompatível com o hopper, tá ligado? Então vamos jogar tudo aqui na mão mesmo, beleza E vamos fazer o tubo que extrai as coisas do baú, tá ligado? Bom, se eu não estiver enganado galera, é o export que a gente precisa Eu tenho dúvida se é o importer ou se é o export, eu acho que não, eu acho que é o importer Vamos fazer aqui rapidinho Prontinho, já temos aqui o importer Fazer uma quantidade aqui de quartos De cabos E agora a gente tem o importer Eu acho que é esse cara aqui Vamos ver, se não for ele a gente faz o outro Vamos colocar ele aqui Aí, vamos ver se agora ele puxa, deixa eu colocar o lead aqui Uhum, uhum, aí agora sim, agora sim Esse cara aqui, ele não aceita hopper Faz sentido, né cara? Ele tem os cabos dele, que é pra usar os cabos dele, né? Pra ficar usando o hopper Agora pronto, agora tudo que entrar aqui vai vir pro nosso sistema Que tem muito espaço ainda Olha que maravilha Tem um storage vazio de 16 mil E o outro tá pela metade ainda Por isso que eu falo Refining storage é sim melhor do que o applied Só perde no sistema de craft automático Que vocês vão ver muito em breve, certo? A gente vai fazer a nossa mineradora, certo? E a mineradora que a gente vai fazer É a do mecanismo É uma mineradora famosa que vocês conhecem, certo? E ela é uma das melhores que tem E também uma das mais fáceis de fazer no começo do jogo O único problema dela É que ela consome muito, muita energia, tá ligado? E aí eu não sei se a gente vai ter energia o suficiente pra ela Então vamos embora Aqui está, galera Digital miner, cara Vamos deixar ela aqui no cantinho Que aí a gente consegue acessar ela o tempo todo Essa aqui é uma função do Jay que eu nunca uso, cara Eu nunca uso essa função Outra coisa também que eu preciso ver Se eu consigo fazer É esse cara aqui, ó É muito interessante fazer esse controlinho, cara Que a gente tem acesso a coisas de longe, tá ligado? A gente coloca o wireless transmitter Que não é muito caro E depois faz esse controlinho Bom, galera, vamos ver Vamos ver se a gente consegue Eu não sei se esse cara aqui é igual Esse controle wireless, ele é igual o do thermal O do thermal, o do applied energética, aliás Ele precisa de muitos upgrades pra funcionar Esse daqui eu não sei, tomara que não, né? E a gente tem o grid, certo? Agora a gente quer o craft grid Pronto Craft grid é só colocar o grid com a diferença de processo E a craft table E a gente tem o craft grid E é por último A gente vai fazer o nosso controlinho Vamos fazer também Esse cara aqui Que é o wireless terminal Pronto Perfeito Temos aqui a anteninha Deixa eu colocá-la aqui do lado Vamos colocar ele pra abastecer aqui E vamos ver se funciona Haha Que maravilha Vamos ver até onde Eita Que que é isso aí? Oxe Que foi? Você tá com... Tá bravo? Mas você tá bravo? Mas você tá bravo? Sai daqui, ó O bicho tá bravo com a gente, galera Ah, tá vendo? Ele tem o wireless trans... É, tem ainda um range Que a gente tem que aumentar Tem que aumentar esse cara aqui Eu vou ter que descobrir Como é que a gente faz Pra aumentar esse range dele O importante é que pelo menos 16 blocos de distância Aqui atrás aqui Ainda dá, ó Tá vendo? A gente tem uma distância razoável A distância é até boa, ó Dá pra gente usar daqui Beleza Vamos ver se a gente consegue cobrir Pelo menos todo esse local aqui, né, galera? Mas vamos lá O objetivo principal do vídeo Que é fazer a nossa mineradora, cara Bom, galera Pra conseguir fazer essa máquina A gente vai ter que fazer Várias máquinas do mecanismo Que são as máquinas de processo Tá ligado? A gente já tem uma aqui Mas essa não é o suficiente Inclusive Deixa eu pegar ela aqui Vou pegar também esse cara aqui de Sion E a gente vai montar aqui, ó Vamos colocar... É, aqui mesmo Por enquanto a gente não tem lugar Vamos tacar ela aqui A Metalurgic Infuser Tá? Ela tem energia aqui, tranquilo Esse cara em cima dela E agora Vamos fazer as outras todas Que a gente precisa Osmium Compressed Certo? Se eu não me engano Ela vem primeiro E a Enrichment Chamber A gente vai fazer a versãozinha dela Mais... Mais basic Essas outras Em Enrichment aqui A gente vai dar upgrade A gente vai usar muito mecanismo aqui, tá? Só pra vocês saberem aí Então vamos colocar as três máquinas aqui Enquanto a gente não tem a sala de máquinas Colocar essas três aqui Só pra gente produzir Essa... Essa mineradora Que é o fundamental Que eu quero Com a mineradora A gente vai ter recursos pra caramba E aí tudo vai fluir melhor Então tá A primeira coisa que a gente vai fazer É colocar a Obsidian Pra fazer a Obsidian refinada Depois a gente vai fazer também O Osmium Compressed, mano Vou pegar mais o Osmium aqui E as máquinas barulhentam Troca a versão Mas continua barulhento Pra que a gente quer essas barras Refinadas de Obsidian? Pra fazer esse Robbit Robbit que é importante, tá ligado? Eu quero fazer dois desse cara Dois desse robôzinho aqui Desse Robbit Eu acho que agora já tá sossegado A gente já tá com tudo que a gente precisa aqui Tá saindo os últimos Infused Alloy Eu acho que agora a gente consegue fazer, cara Porque eu quero dois Robbit Eu quero um pra gente usar de mascote E um pra ficar na base, né? Recomendo muito E agora eu acho que enfim A gente vai ter o Robbit Dois Robbit Olha que maravilha Olha que bonitinho Será que ele carrega aqui dentro? Carrega Olha que bonitinho o Robbit, galera Um a gente vai deixar aqui dentro Que vai usar na receita E o outro a gente vai Vai pegar ele aqui, ó E vai colocar ele aqui no chão Aqui, ó Ei, Robbit Robbit Não dá pra pôr ele no chão? Uxa, por que que não dá pra pôr ele no chão? Nossa Eu vou procurar aqui pra ver como é que é Até o final do episódio a gente liga ele, tá? Mas vamos aqui continuar Porque a gente ainda precisa fazer Esses caras aqui Agora é só fazer O Teleportation Core Pra fazer aqui E eu acho que Finalmente A gente tem A Digital Miner, galera Fizemos a Digital Miner Essa Digital Miner A gente vai levar pra lá Vai levar tudo esses Esses painel solar também Vamos voltar lá pra nossa Dimensão de mineração E agora A gente vai mudar tudo aqui, ó Primeira coisa que a gente vai fazer Já foi aqui Nossa Ainda tá Ainda tá Ainda tá Ainda Tá devagar pra caramba Vai tirar o processo dessas máquinas também Colocar tudo pro mecanismo Que são muito mais rápidos Mas isso não quer dizer que a gente não vai mexer com o Termal Aqui o que a gente vai fazer A gente vai quebrar essa rede aqui A gente vai refazer essa configuração toda Lá na nossa base, mano Ela não vai ficar mais aqui não, mano Vamos tentar ligar a nossa Query aqui, ó Mais perto ali do Spawner Só que pra esse lado aqui Porque desse lado aqui a gente já melhorou, né Vamos ver se a gente consegue ligar com o tanto de energia que a gente tem Pum Tá aqui a bonitona Olha que bicha bonita, cara Essa máquina aqui é 10 Essa máquina aqui é da hora, galera Ela tem várias configurações Ela tá mudada, velho Olha que bonito Visual on, visual off Vamos ver se ela começa a gerar Se ela começa a pegar energia assim Um do lado do outro Porque esse cara aqui Ele é uma estrutura multibloco, tá ligado Se você colocar um próximo do outro Ele se junta E gera energia pro mesmo lugar Pronto, ela tá funcionando Começou Começamos A gente colocou a configuração Ela começou a minerar E já tá pegando o item aqui Tá trazendo pra cá Certo? Digital Miner Coisa linda Louca demais Deixa eu tirar uma fotona dela aqui Já tá começando aqui, ó O que que é isso daqui? Ah, isso é Suceful Style Farmware Nossa, que da hora, velho E ela tá pegando aqui Tá pegando o item Já tá jogando aqui no balzinho Tá vindo aqui Tá devagar Mas tá firmeza, ó Os painéis solares Estão aguentando, tá ligado? Estão aguentando Ela vai minerar 24 mil blocos Eu ia colocar pra ela pegar só Minério Só que não dá Porque eu não tenho todos Tá ligado? Então deixa ela pegar todos A gente vai segurar lá um pouco dos minérios Pra não processar logo E aí depois a gente vem E faz o filtro aqui Então vamos deixar ir pegando lá Então agora a gente tem uma mineradora de gente Galera Agora sim a coisa vai andar Certo? Beleza Chegamos aqui Certo? Tá aqui as máquinas Vamos montar esse sistema Para aqui mesmo Ó, o que a gente vai fazer A gente vai remontar esse sistema Bem aqui atrás Que aí fica processando as coisas aqui E já puxa pro baú Ali de cima Certo? Então vamos lá Vamos remontar tudo isso daqui Do jeito que a gente tinha montado lá Só que pros itens Chegarem lá no nosso baú A gente tem que deixar Uma espécie de junk loader aqui, ó Porque eles tão vindo pra cá Mas não tão indo pra lá Pra fazer isso Se eu não me engano É só fazer isso aqui, ó A gente vai pegar só a query Só onde tá a query Certo? E agora pronto Esse chunk vai ficar carregado Cês tão vendo aqui, ó A query tá aqui dentro Tá bem no finalzinho Mas tá aqui dentro Vamos puxar mais um de segurança aqui Ó, esses quatro Pronto Esses quatro chunks Vai ficar carregado pra sempre E agora os itens vão chegar lá No nosso sistema, né? Porque não vai tá mais descarregado Haha Agora os baú tá chegando Pronto, meu querido Vamos montar tudo aqui de novo, galera Como vocês já viram Eu vou fazer aqui aquele nosso Aquele velho teletransporte do Goku E já vou voltar com tudo montado, hein, mano Porque eu sou ligeiro, mano Ó, ó, ó Cê nem jura, hein? Beleza, galera Já tá mais ou menos tudo do jeito que eu quero Certo? Então vamos aqui, ó Vamos deletar tudo isso aqui Eu vi que cês deram várias dicas pra mim Galera, a primeira vez que eu mexo com Xnet, tá ligado? Então eu tô meio que aprendendo ainda, mano Ele vai puxar tudo que ele puxar Ele vai jogar pra cá Aqui a gente já pode fazer os testes, ó Deixar as coisas aí Pronto, tá funcionando Tá tudo funcionando Ele tá queimando aqui Já vai queimar o lead também E agora Só falta ligar nosso Hobbit, né, galera? Vamos ligar então, cara A gente precisa do Charge Pad, cara Cadê? Tá aqui O nosso Charge Pad A gente precisa Carregar esse cara aqui agora E eu sei que tem um Um painel aqui E vamos colocar esse Charge Pad bem aqui, mano Ó lá Que da hora E aí a gente coloca o nosso Hobbit aqui, ó Fala, Hobbit Como é que cê tá, meu filho? Vocês é que vão batizar O nosso querido Hobbit Digam aí nos comentários O nome que vocês querem dar Pro nosso novo mascote do canal A gente já tem o Perninha A gente já tem o Jubilu E agora a gente tem Esse robozinho Que vocês vão batizar E vai se tornar O novo mascote do canal Aí, ó Vamos dar o comando Pra ele seguir a gente Aí ele vai seguir a gente Ah, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, esse bichinho linduzinho Hobbit Que bichinho lindo Meu mascote Massacote É tão bobeio Teleporte de volta pra casa Aí ele vai voltar pra lá Vai ficar bonitão E é isso, certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam se divertindo com a série Preciso daquele apoio Deixa o gostei Deixa o comentário Lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitch Passa lá Que o salve é garantido Certo? Até isso Se proteja Coloque máscara Álcool em gel Fique longe de aglomeração Porque o negócio tá louco, galera E vejo vocês aqui no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau